DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Bem, prepara o som DJ Cheguei, vai e aperta o trem Prepara a catuaba pra dar uma aliviada Não vou pensar em nada e só aproveitar E hoje eu vou me jogar, me jogar E hoje eu vou me jogar Hoje a noite é curta e eu tenho uma missão Então DJ Então DJ, solta o som, meter o look é bom Eu vou descer até o chão Sem preocupação, traz o whisky e xandom Preza amiga, curtição A noite é uma criança, a madrugada é um brinquedo Não sou eu quem dorme tarde É o sol que nasce cedo Então DJ, solta o som O DJ vai ajudar, ele vai mandar Aquele pancadão, ele vai desenrolar Empina, rebola, olha, encosta de costas Eu sei que você gosta Do jeito que eles gostam, tem um clima bem quente Ninguém fica parado, não chegou a sonsa Estamos envolvidos no som da Bruna Bionche Saímos da tequila, vamos pra catuaba Queria ficar aqui mano, até acorda Pena que sua balada só vai até as seis Já tô fumando um, tô tipo japonês Então DJ, solta o som, meter o look é bom Vamos descer até o chão Sem preocupação, traz o whisky e xandom Preza amiga, curtição A noite é uma criança, a madrugada é um brinquedo Não sou eu quem dorme tarde É o sol que nasce cedo Então DJ, então DJ, solta o som É a criança, a madrugada é um brinquedo Não sou eu quem dorme tarde